Olá, família de For Life Europa! Mientras intercambiamos regalos e passamos gratos momentos com nossos seres queridos, recordemos que o melhor regalo que podemos fazer é o de conectar verdadeiramente com as pessoas. Relacionar-se com amabilidade, empatia e compreensão, o vimos juntos em nossa convenção europeia e foi incrível. Por isso, agora mais do que nunca, os valores de For Life se reverberam profundamente, porque não só são as palavras, são as luzes que guiam o nosso caminho juntos. Por isso, o esforço que não é só o negócio, mas o desenvolvimento muito longo do que se baseia em pessoas e em conexão. Conectando através da ciência, que forma parte de nossa base, mas também da missão de levar o fator de transferência a 3 milhões de novos locais. Ofrecendo produtos de vanguardia que melhoram o bem-estar de todos os que nos querem. Através do serviço, que se traduzia por uma influência positiva na vida dos outros. Através da satisfação, que nos dá a consciência de saber que somos parte de algo mais grande do que nós, e reflete o nosso empenho e a nossa responsabilidade para nós. Pois o ano de novo, vai ser desabezado para todos vocês. O que merece essa energia e energia de todos os que nos querem. A família For Life, todo o equipe europeu, queremos desejaros um 2024 cheio de saúde, amor, e que todos os seus éxitos e seus sonhos se cumplan. Temos que seguir chegando o legado de Bianca a todas as famílias. Senhores, ¡Feliz Natal!